Pergunta do ouvinte João Francisco. Ele pergunta ao pastor o que o Senhor Jesus quis dizer naquela passagem bíblica. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, pastor. Queremos dizer ao nosso consulente que para interpretarmos um texto é preciso que nós tenhamos a leitura do contexto, que é a parte que vem antes e depois. Aí dá para poder entender. Mas nós vamos então estabelecer essa colocação lendo a parte que vem antes desse texto, que é o versículo 22. Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiramente sepultar meu pai, Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então aqui está um convite de Jesus para segui-lo. E a pessoa que ouve esse convite, disse para Jesus, Nos permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. Isto é, vou aguardar meu pai morrer, para depois eu seguir-te como discípulo. Foi quando Jesus disse, Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então queremos dizer que a palavra morte, não quer dizer aniquilamento. A palavra morte quer dizer separação. E existem três tipos de morte. A morte física, quando a alma e o espírito se separam do corpo. A morte espiritual, quando a pessoa está viva, mas está separada de Deus, como disse o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos. E isso significa, então, nesse texto de Efésios, que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vivíamos uma forma de vida separada de Deus, mas recebemos Jesus em nossa vida e passamos a viver a nossa vida de contato com Deus. E diz o apóstolo, então, Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Essa é a situação que Jesus quer expor para o moço. Ora, tem pessoas vivas na família que podem sepultar o Pai quando vier a falecer fisicamente. Mas tu, segue-me agora. Não deixa, não fique esperando o Pai morrer para poder vir aqui me seguir. Esse é o ensino que Jesus quis dar. Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. morto físico, no caso o Pai, ser sepultado por mortos espirituais que não tinham comunhão com Jesus, que não o tinham recebido, podiam fazer esse trabalho de sepultamento. Pergunta do ouvinte Manuel. Diz aqui que é de família evangélica e o seu filho acabou de casar e apareceu uma proposta de emprego, só que o seu futuro patrão é maçônico. E aqui o Manuel, então, pergunta o que ele deve fazer, pastor? Deve aceitar trabalhar nesta empresa ou não? Eu quero dizer ao nosso consulente que a maçonaria é tida como uma sociedade benemérita. Pelo menos, a impressão que ela transmite é nesse sentido. Entretanto, na verdade, de acordo com o dicionário da maçonaria, a maçonaria arroga para si a condição também de religião, a religião natural. E aí faz convites à pessoa, ela precisa da pessoa para poder ser maçã, ter no mínimo 21 anos. E qualquer religião que a pessoa tenha não vai perder, só que vai adaptar-se à própria maçonaria. Por exemplo, em reuniões, onde os mações ali se reúnem para tomar deliberações, o deus da maçonaria é chamado Gadu, grande arquiteto do universo. Só que esse Gadu não é um deus identificável. Por exemplo, o nosso deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Nós temos esse deus, o criador dos céus e da terra, a quem nós servimos, que mandou seu filho Jesus Cristo a este mundo, como diz João 3,16, para que, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna, então, é uma vida de comunhão, de contato com Deus, que se inicia aqui na terra e tem continuidade no céu. Assim, o jovem recém-casado, ele não tem compromisso com a maçonaria. Talvez não tenha a simpatia do patrão, mas o patrão não vai fazer um constrangimento de obrigá-lo condicionalmente ao emprego. Poderá convidá-lo, mas eles não agem com essa forma de obrigações para poder ser empregado da firma. A pessoa é convidada, não quer, continua na sua religião. Então, não veja incompatibilidade a menos que esse jovem cristão aceite convite, e aí deve rejeitar, fazer valer a sua posição de cristão. E eu não vejo que os maçons possam obrigar. Mais uma pergunta aqui do ouvinte Manuel. Ele pede para o pastor falar a respeito da igreja Sinos de Belém, pastor. Sinos de Belém é um ramo das igrejas pentecostais. É uma igreja que tem crescido aqui no estado de São Paulo, cujo líder tem uma vida duvidosa e faz escultos de vigílias em fazendas e tem uma forma de vestir característica, uma capa como se fosse um papa ou um padre, um capuchinho na cabeça, ostentando assim um tipo de vestimenta mais parecido com o catolicismo do que com os pastores evangélicos. E a sua forma de crer é crer na Bíblia Sagrada, mas tem excentricidades. Qual a excentricidade dessa igreja? A excentricidade é que os homens são tidos como parte dos 144 mil e como diz o texto bíblico do Apocalipse que eles não conheciam mulher, isto é, não eram casados, também os grupos de jovens que pertencem a esse grupo dos 144 mil, eles não podem casar-se. Então, ao texto bíblico não está se referindo a um casamento normal, está se referindo a um casamento não ligado a religiões impróprias, condenáveis na Bíblia Sagrada. Então, aí o tipo de casamento é apenas simbólico de uma pessoa que pertence ao próprio grupo dessa igreja, Sinos de Belém, e paralelamente tem outra religião ao mesmo tempo. Aí está a impropriedade. Mas o casamento seja por todos honrado, diz a Bíblia Sagrada. Quem se entrega à prostituição e aos adultos, Deus o julgará. Então, o jovem não precisa ficar solteiro o tempo todo e aí abrir campo para aquela homossexualidade que pode ocorrer de acordo com acusações que se fazem ao próprio líder. Não tenho posição de poder julgar porque não tenho conhecimentos maiores, mas a gente ouve, através de jornais, de literaturas, essas publicações. pode ser que agora tenham abandonado. Mas o problema está aí. Mais uma pergunta do ouvinte João Francisco. Ele lê um livro aqui, diz aqui, muito antigo, em que dizia que o Senhor Jesus não sorriu, mas sempre chorou. Então, ele pergunta ao pastor o que dizer sobre esta afirmação do livro, pastor? Quero dizer que, efetivamente, a Bíblia não faz menção de risadas de Jesus, mas faz menção de que Jesus era uma pessoa alegre. Então, você pode ser alegre sem precisar andar dando risada. E Jesus é esse tipo de pessoa responsável que não andava gargalhando, dando risada em companhia dos discípulos, contando anedotas, essas coisas que são comuns. Mas era uma pessoa séria, porém, tinha sentimento de sentir alegria e tristeza. E como prova dessa colocação, nós temos aqui, no capítulo 10 de Lucas, o seguinte. Quando Jesus disse assim, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estou lendo em Lucas, capítulo 10, versículo 19, em diante. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos, nos céus. E naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, está aqui a palavra, alegrou-se Jesus. Alegria pode permanecer no coração sem risada. E pode haver risada sem alegria. Apenas risadas jocosas, às vezes com anedotas impróprias, que a Bíblia chama de chocarice. Muito bem, pastor. O ouvinte João Francisco, ele tem aqui um pedido de oração, pelas dificuldades que ele está passando. Ele diz aqui que perdeu sua esposa há dois meses apenas, então ele perde as nossas orações. Ele também diz aqui, pastor Natanael e sua família, e sua equipe de rádio, aí ele diz aqui, cita um texto aqui, é uma serra morena que Deus molhou com orvalho que caiu do céu. Pastor, ouvinte João Francisco. Eu quero agradecer a saudação, embora seja um pouco enigmática, mas eu admito que o nosso consulente está desejando felicidades para nós, para a nossa família, para os colegas que trabalham aqui conosco na rádio. E tudo isso é uma manifestação de simpatia. E eu agradeço pela lembrança do nosso consulente. A Música Amém. Amém. Encerrando o programa de hoje, a pergunta da Juliana. Ela diz aqui, um terço dos anjos foram lançados no inferno, pastor. Quero saber quem são esses demônios que afligem a humanidade, pastor. Bom, o texto que fala a respeito desses anjos, diz assim, capítulo 2, segundo a Pedro, versículos 4. Diz o texto o seguinte. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando preservados para o juízo. Então, estes anjos aqui são meio desconhecidos, se bem que ele faz paralelo com 1 João e dá a entender, em 1 João, que são anjos que, embora espíritos desejaram ter contato com mulheres e que, eventualmente, por essa situação, eles saíram dos ares onde habitam os espíritos malignos, na atmosfera. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, aí está uma localização atmosférica dos anjos, nas regiões celestiais. De modo que, quando se invoca, ou se invoca um espírito, para falar com o vivo, para falar com o médium, para dar uma resposta para a pessoa que procura essa informação do seu morto, ele não está falando propriamente com o morto, mas é um espírito que toma o lugar do morto através do médium para falar com os vivos. Então, isso está na Bíblia Sagrada. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, faz dos seus ministros, ministros de justiça, quer dizer, parecendo regular uma boa razão que vai atender a saudade da pessoa que viva o parente vivo, que vai através do médium para contactar com essa pessoa que já faleceu. Então, a Bíblia fala isso e esses anjos mais tremendamente maus, mais pecaminosos, já estão trancados no Hades. Aliás, o Hades não, estão trancados nesse lugar chamado inferno, que é a tradução de uma palavra grega no local que é assim mencionado.